A Aldi está montando, anunciando o projeto da fábrica deles em São José dos Pinhais, um investimento relevante, eles vão produzir dois modelos, em torno de 500 milhões de reais na fábrica. Eles vão produzir dois modelos no Brasil, um deles é um modelo novo, mundial, que vai ser produzido simultaneamente aqui e nas outras plantas da Aldi. E essa, para a alegria nossa, é a nona fábrica de automóveis que vem para o Brasil desde que nós lançamos o regime automotivo, o Inovar Auto. Então, nós estamos muito satisfeitos, isso mostra que o esforço que nós fizemos foi bem sucedido e as empresas de fato estão ouvindo ou as que já estavam aqui expandindo suas atividades, suas operações. De maneira que, desse ponto de vista, nós estamos muito satisfeitos. O regime demonstrou que foi um sucesso. E no caso do segmento que a Aldi vai entrar, que é o segmento de carros premium, eu acho que é uma novidade importante. O Brasil nunca teve fábricas desse segmento, de automóveis de primeira linha. E nós já estamos com três anunciadas, com a BMW, a Audi e, provavelmente, a Land Rover também está entrando. A Mercedes, que já anunciou, e talvez a Land Rover, quer dizer que são quatro, na verdade, que estão três já anunciadas, Audi, Mercedes e BMW, e uma em vias de... Então, eu diria que a avaliação nossa, do Ministério e do Governo, é que estamos muito bem posicionados na indústria automobilística do mundo hoje. Pronto, agora duas perguntas, só faça isso daquelas que a gente responde. Pode ser prorrogado, porque as empresas, quando vêm para cá, elas estão pensando em uma coisa de longo prazo, investimento de longo prazo. E aí tem esse prazo de, daqui a três, quatro anos, o Inovar vence em 2017. E aí já se falou, se deu alguma sinalização para eles em relação a isso, pode ser prorrogado ou não é o caso? Não, porque isso aí, na verdade, o que acontece? Nós vamos avaliar a época, o governo que estiver, enfim, o governo que foi eleito no ano que vem, vai avaliar... Não prometeu, não? Não prometeu lá, não? Não, não, não. Vai avaliar na época certa se renova nas mesmas condições, se muda alguma coisa no regime ou se o regime deixa de ser necessário. Porque se as fábricas que vierem para cá tiverem o sucesso que elas estão imaginando e que nós desejamos, de repente, nem precisa mais de regime automotivo. O regime é um momento de transição, você quer atrair o investimento, torná-lo sólido, torná-lo permanente, depois, de repente, você pode avaliar que não é mais necessário. Mas isso vai ser feito a seu tempo, lá em 2017. O importante é que o Inovar Auto conseguiu o seu objetivo, que era internalizar a produção de veículos em todos os segmentos no Brasil. Nós não tivéssemos criado o regime, hoje nós íamos estar, provavelmente, com a metade do nosso mercado ocupado por carros importados. O que não faz nenhum sentido num país que tem indústria automobilística instalada, antiga e sólida, e que tem um mercado desse tamanho, quer dizer, o quarto mercado do mundo de automóveis. Então, o regime, o objetivo era esse, foi atingido. Quando ele vencer, a gente faz a análise necessária e vê se renova ou não. Ministro, Paulo Silva Pinto, do Correio Brasiliense. Em geral, as montadoras optam pelos veículos mais simples, pela produção local dos veículos mais simples. O senhor não vê isso como um problema? Como um problema? Não, mas as montadoras, é o que eu falei antes, as montadoras estão revendo a sua estratégia. Agora, você vê que nós já temos três fábricas habilitadas e anunciadas de carros premium, de carros de luxo. A leitura que a indústria automobilística está fazendo, isso, inclusive, foi dito hoje aqui pelo presidente da Audi Mundial, é que esse segmento de carros premium vai ter uma curva de crescimento muito acentuada no Brasil, mais do que o segmento de carros populares, em função da mudança do padrão de renda, do crescimento da classe média e tal. Então, a avaliação deles é que é um segmento que vai crescer muito, portanto, estão vindo para cá. Eu acho que isso é muito bom para a nossa indústria e para a economia brasileira, porque o segmento de carros premium é onde você tem mais tecnologia embarcada na produção e, portanto, vai atrair fornecedores de maior capacidade tecnológica, vai exigir trabalhadores de maior qualificação. Isso tudo puxa a nossa indústria na direção que nós queremos, que é uma indústria tecnologicamente bem equipada, bem aparelhada. Então, é isso. Ministro, aproveitando que o senhor está aqui, sobre as concessões, o senhor disse ontem que elas vão ser um grande desafio e houve, enfim, uma ausência de interesse na BR-262. Você concorda que foi uma questão política que ocasionou isso? Enfim, como é que o governo vai se preparar para enfrentar isso aí? Olha, esse não é um assunto da minha pauta, da minha alçada direta do ministério. É um comentário que eu fiz ontem, posso repetir aqui, é um comentário mais genérico. Eu acompanho e acho que, num pacote da dimensão como nós lançamos, estamos lançando, de concessões, eu volto a dizer que é o maior programa de concessões públicas da história do Brasil, nunca houve um programa tão grande, com portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, é natural que você tenha que fazer alguns ajustes e que alguma oferta que você faça talvez não tenha, não tenha num primeiro momento presença de empresas. Isso não quer dizer que o programa está fadado ao fracasso, ao contrário, você faz os ajustes e continua. Um exemplo recente demonstra isso. Foram oferecidas duas rodovias, uma teve um grande número de propostas, oito propostas, vai ser aberto amanhã, e a outra não teve proposta. Então, tem que sentar, conversar, negociar, fazer os ajustes necessários e ir aperfeiçoando à medida em que as ofertas vão sendo feitas. É natural que seja assim. Eu não vejo nisso nenhum sinal de que estejamos no caminho errado. Ao contrário, acho que nós estamos no caminho certo, vamos persistir nele. Ministro, por gentileza, ainda dentro desse assunto, tem mais alguma oferta que o governo possa fazer, talvez ampliar o financiamento por meio de banco oficial, para tentar atrair mais empresas? O que mais poderia ser feito para atrair empresas? O que deu errado que o senhor pudesse... Eu não sei se deu errado, eu acho que não deu errado, eu acho que está no caminho, isso é um processo de construção. Volto a dizer, uma proposta teve... Perdão, uma oferta teve várias propostas, a outra não teve. Então, a taxa de acerto é 50%, não está mal para o primeiro movimento. Eu não sei se a Vávia é correções, não estou cuidando disso diretamente. O que eu volto a chamar a atenção é para isso. É um grande pacote, um grande programa. Nós temos inúmeras rodovias e ferrovias divididas em lotes diferentes. Então, você pode ter movimentos diferentes. Algumas vão ter 10, 12 lotes, você aparece propostas para 4 ou 5 dos lotes, não aparece para os outros. Isso vai acontecer, é natural que seja assim. Qualquer lugar do mundo que tem um pacote desse tamanho, seria a mesma coisa. Volto a dizer, não vejo nenhum sinal de que a gente está cometendo algum erro estrutural. Pode haver algum ajuste secundário a ser feito e, certamente, os ministros que estão cuidando disso vão se reunir novamente com as empresas e ver o que é necessário fazer. Pode ter um financiamento maior para ajudar? Não, não sei dizer, seria leveando se eu falasse qualquer coisa, porque eu não estou cuidando disso diretamente. Está bom? A última, gente, que eu tenho que ir. Ministro, só uma questão sobre a instalação da Audi. Sobre? Sobre a instalação da Audi, eu queria saber... Você vê que o som é tão ruim que você está aqui do lado. Como é que foi o processo de negociação? De negociação com eles? Isso, para vir daí. Eu queria saber se houve outras cidades também que se dispuseram a recebê-los. Olha, eu não sei te dizer, vou te dizer por quê. Nós não participamos, o governo federal não trabalha diretamente com a questão da localização da empresa. Seria, da nossa parte, seria incorreto se a gente fizesse isso. O que nós fazemos é criar as condições macroeconômicas para atrair o investimento. Uma vez atraído o investimento, o Brasil tem 27 estados, a empresa vai escolher, de acordo com a sua conveniência operacional, o melhor local. Eu sei que a Audi examinou vários estados e escolheu o Paraná e São José dos Pinhais. Eu não sei dizer exatamente qual foi o motivo. Imagino que tem a ver com a presença, porque São José dos Pinhais já é um polo automobilístico. Já tem um parque de fornecedores instalado, tem outras fábricas lá. Eles têm um acordo operacional com a Volks, eles vão instalar a fábrica deles junto da Volks. Então, isso tudo deve ter influído. Mas o governo federal não participa diretamente dessa escolha e não indica estados ou cidades. Nem pode fazê-lo. Seria ferir a regra federativa. Aí é o trabalho dos governos estaduais e locais para que o investimento vá para aquele lugar. Nós fazemos só o ambiente macroeconômico para trazer a empresa para o Brasil. Depois, aí, cada governo tem que fazer a sua parte. Tá bom? Ô, gente, ó, agradeço, viu? Obrigado. Estados Unidos, não sei. Fidenciou alguma coisa? Aí é o ministro Figueiredo e não é comigo. Tá bom? A retração que o Banco Central mostrou na economia em julho, o senhor acredita que, ou o senhor concorda com as economias que vai haver uma queda no terceiro tri? Como é que é a avaliação que o senhor faz dessa redução? Eu trabalho com a perspectiva de que nós vamos continuar num ritmo de crescimento adequado e vamos chegar ao final do ano com a taxa de crescimento do PIB. Eu não vou falar percentual, que depois vocês me cobram, mas ele vai ser mais elevado do que o ano passado. Não precisa, ué, eu preciso de muito, ué. Precisa trabalhar para ser, vai ser maior. Tá bom. Mais do que o dobro.